Olá, bem-vindos ao canal Empreendedor de Sucesso. Aqui falaremos de empreendedorismo, tendências no mercado e muito mais. Fique comigo e dê aquele like. E hoje vamos falar sobre sorvete expresso, isso mesmo. Como montar uma sorveteria expressa de grande lucratividade. Você vai aprender sobre um negócio altamente lucrativo. Praticamente todo mundo gosta, pois é uma delícia. Atende todas as idades. Vamos lá, primeiro passo. Escolha do ponto. A escolha do ponto é muito importante, pois influenciará em seu faturamento. Então o que devemos considerar? O fluxo de pedestre é a chave do seu negócio. Pois não adiantará montar em uma avenida movimentada, se o fluxo de pessoas será muito baixo. Então os pontos adequados são corredores de mercado, hipermercados, escola, escadas rolantes, shopping center e por aí vai. A identidade visual é muito importante, pois tem que transmitir aos seus clientes o desejo de experimentar aquele produto. Fazer com que as pessoas sintam vontade em parar de comprar aquele produto. Seja criativo no nome da sua sorveteria. Cada produto da sua loja tem que ser bem apresentado, pois também influenciará no seu resultado. Terceiro passo. Máquina de sorvete. São inúmeras as máquinas de sorvete no mercado. Separei algumas máquinas por etapa, produção, alta, média e baixa. Então vamos lá. Uma máquina de baixa produção vai sair em média R$ 12 mil, Uma de média até R$ 30 mil e a de alta produção até R$ 90 mil. Esses são valores de pesquisa atual do mercado, aproximadamente. Então quando você analisar seu ponto, isso determinará a máquina que você utilizará. Um exemplo simples. Vai atender até R$ 300 mil sorvete por dia? Então uma máquina de média produção vai atender você. Vamos para a matéria-prima. Quarto passo. Procure sempre utilizar produtos premium. Produto de extrema qualidade. Seja criterioso na qualidade dos seus produtos, Pois determinará o sucesso do seu negócio. Então vamos lá. Para a lucratividade. Um exemplo de casquinha. Apenas um inch da sua sorveteria. Pois você pode ter um mix muito grande de produtos. Vamos lá. O custo da casquinha em média é de 0,70 centavos. E é vendida no Brasil aproximadamente a R$ 2,50 a R$ 3,00. Então uma conta simples. Se você vender a sua casquinha a R$ 2,50, tirando o seu custo que é 0,70 centavos, terá um ganho de R$ 1,80, que vai para o seu bolso. Se você vender a sua casquinha a R$ 2,30, você terá, ou melhor, se você vender a sua casquinha a R$ 3,00, menos o custo, que é de 0,70 centavos, você vai ter um lucro de R$ 2,30 no seu bolso. Então uma conta simples de padaria. Se você vender 50 casquinhas por dia a R$ 3,00, o seu lucro, tirando o custo, será de R$ 115,00 por dia. E no mês, R$ 3.450,00. Então, meu amigo, seja seu próprio patrão. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá o seu like. Para que possa chegar a muito mais pessoas. Em breve traremos mais novidades. Um grande abraço. Fui!